Ouça dos lábios da cigana, você se engana É tão difícil ver na frente com seu medo Durante o dia, se você deita Pela janela o inimigo espreita Você estremece, mas fica mudo de horror E treme de pavor Durante a noite é diferente, tá tudo escuro Se você pensa no futuro, cai no sonho E no seu sonho, subitamente A cama feita, o inimigo espreita Você estremece, mas fica mudo de horror E treme de pavor No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora A solidão vem desde cedo, me devora Não adianta, ela não passa Qualquer que seja, reza que você faça Porque no fundo, você não pode suportar A hora de arriscar No outro dia, o mesmo medo, a mesma hora A solidão vem desde cedo, me devora Não adianta, ela não passa Qualquer que seja, reza que você faça Porque no fundo, você não pode suportar A hora de arriscar A hora de arriscar Obrigado.